Como escrever um artigo simples baseado em texto e imagem no WordPress. Vamos lá, meu nome é Altão Bezerra e vou te ajudar com mais um vídeo aqui no canal HB. Bom, eu tenho um pequeno serviço para fazer para um cliente meu, cliente que eu fiz o site para ele, e tenho que botar esses dois artigos aqui. Bom, esse aqui eu já pus, já é um artigo baseado em vídeo, é um outro vídeo que está aqui no canal. E tem esse artigo aqui, que tem um texto e uma imagem, que eu vou usar como, posso usar como imagem destacada, que ela é praticamente obrigatória em todo artigo, em todo post do WordPress, ou posso usar como imagem dentro do artigo. Vamos lá, então. Eu vou pegar, é um texto pequeno, é só para efeito didático. Eu vou dar um CTRL T aqui, vou copiar tudo, vou lá no meu painel, post, adicionar novo. Eu vou adicionar um novo post, um novo artigo. Bom, deixa eu chegar aqui dentro e colar, tá bom? O título, ah, está aqui, o título seria esse aqui, vou selecionar CTRL X para recortar e boto lá, lá em cima, no título. Prontinho, meu artigo já tem título, meu artigo já tem conteúdo, de texto, está aqui. Sabe aquela imagem lá, que eu, peraí, aqui, ó, essa aqui, ó, eu vou usar como imagem destacada. Vamos lá. Lembrando que, isso é quase que, assim, uma obrigatoriedade, botar a imagem destacada em post, né? Enviar arquivos, tá? Esse arquivo está na minha máquina, então eu vou selecionar. Ah, aula de escola de jardim novo, conteúdo, artigo, turma da Mônica, deixa eu ver, é esse aqui, ó. Só dar um clique duplo e esperar que o sistema faça o upload desse arquivo aí. Lembrando que você tem que botar uma imagem quanto mais leve possível, tá? Definir imagem destacada, espera carregar aqui, apareceu, beleza. Vamos lá, já posso publicar, tá? Na prática, está pronto, o cliente mandou, ele vai te mandar o texto, vai te mandar a imagem, então você pega uma imagem em Google e, ah, texto, imagem destacada, está prontinho. Vamos lá, ó. Ele acabou de ser publicado, então eu vou no site agora e vou atualizar. Ele vai aparecer aqui, ó. Lembrando que os últimos artigos vão aparecer por primeiro aqui no site, é assim que o WordPress faz. Vou atualizar. Beleza, está aqui, ó, a imagem destacada. Percebe-se claramente que a imagem destacada, ó, aqui, ó, ela não pegou, ó, é, tudo, assim, ela não ficou bem encaixada aqui. Por quê? Esse tema aqui, ele tem por padrão da imagem destacada ser o quê? Retangular. Mas essa imagem aqui, ela está o quê? Ela está mais vertical. Perdão, o padrão é ter, é uma imagem retangular com uma largura maior que a altura. Pronto, expliquei. Só que aqui é o contrário, a altura está maior do que a largura, tá? Você poderia tentar fazer um recorte, pegar uma partezinha, tá? Aí já é quesito para design, tá bom? Eu não vou entrar nessa, nessa seara, nessa demanda aqui. Mas, enfim, funcionou, está de boa, só clicar aqui que vai ler o artigo por completo, tá? Esse artigo, ó, ele ainda está sem categoria, tá? Sem categoria. Então, eu vou te indicar, vou aproveitar o ensejo aqui e te indicar. Assim, está com uma categoria padrão, que é autoescola, mas eu vou botar uma outra categoria chamada, aqui, ó, educação, tá? Já estava criada já. Porque fala sobre ensinar, conscientizar criança, sobre trânsito e tal. Então, eu vou botar uma categoria chamada educação. A categoria autoescola aqui, ó, nesse caso, já estava por quê? Porque era, como você sabe, você bota o WordPress, ele bota, ele já instala a categoria chamada uncategorized. Eu apenas mudei o nome dela e ficou como autoescola. Aliás, isso foi o tema de um outro vídeo que eu já botei aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá. Tem duas categorias, então, autoescola, que é a padrão, e a categoria educação. Bom, atualiza. Cliquei, acho que não. Atualiza. Vamos esperar um pouquinho. Foi. Agora eu vou ver o artigo. E olha, agora aqui já está mais legia, aqui está mais entendível. Autoescola, educação. Isso aqui serve muito para quem está lendo entender. Bom, está falando sobre educação, tá? É uma autoescola falando sobre educação no trânsito. E aí vem a imagem destacada, ele repete. E aqui está o texto bonitinho, tá bom? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Esses tão resumidos. Foi um vídeo onde eu disse nem como é que você escreve um artigo dentro do teu site ou blog usando o WordPress. Um artigo baseado em imagem e texto. Bem simples, tá? Sem muito problema aí. Não esqueça de botar, então, lógico, categoria e a tag também, tá? Eu não botei tags aqui, mas se possível, coloca as tags também, tá joia? Então, se tiver alguma dúvida dentro de WordPress, comenta o vídeo aqui abaixo que eu vou tentar te ajudar. E lembrando que agora temos o canal para tirar dúvidas, tem um grupo no WhatsApp para tirar dúvidas sobre marketing digital em geral, tá? O número é 965-299-294. DDD21-Rio de Janeiro. Se quiser, entra para esse grupo, adiciona aí, pede que eu vou adicionar lá no grupo e você vai tirar algumas dúvidas diretamente pelo WhatsApp, tá bom? Abração e até o próximo vídeo. E aí, gostou do vídeo? Se interessa pela criação de sites e de blogs, então anota isso aqui, ó. Eu vou deixar aqui embaixo um link que você vai clicar, você vai para uma página. É uma página de... Eu estou juntando um pequeno grupo de pessoas para montar a primeira turma de criação de sites com o WordPress. Eu vou ensinar a um grupo de pessoas como é que hoje eu monto em casa um site em um dia. E é um site que eu posso cobrar valores muito maiores do que eu cobrava há anos atrás, quando eu fazia site, por incrível que pareça, na mão, fazia no HTML, no CSS, no PHP, tá aqui, ó. Eu fazia site na mão. Hoje eu não preciso mais disso. Hoje o WordPress, ele facilita em, sei lá, 300% da minha vida. E, curiosamente, eu vendo a um custo muito maior, a um preço muito maior do que eu vendia antigamente. E é isso que eu vou ensinar. É isso que eu vou ensinar para esse grupo de pessoas. Como criar sites rapidamente e sites maravilhosos, lindos e, principalmente, responsivos com o WordPress, tá bom? Abraço, te aguardo lá.